O parcerio é o seu marido que fica E a gaita louca se desmancha no salseiro Salta a fumaça e faz tanto em canjeiro E reverbera no cabelo da marida E a gaita velha muitas vezes é culpada Do disquetisque, dos coxijos em segredos Mas o gaita louca se desmancha no salseiro E a gaita louca se desmancha no salseiro E a gaita louca se desmancha no salseiro E a gaita louca se desmancha no salseiro E se agora sair se derrama, o céu destrela, nunca vem, não vai buscar Os papo e galo cantar o topo terra, e também nossa parceria se abafala Os sino de parejo cheio da terra, e a uma negrita galopiando pela sala E a raiz ajuda, se alegria, se alonjura, eu o seu mostrador O sol, o sol, o sol se exale, e eu tá gostado, daquilo que eu tô com a saudade Não há quem tá me parou de vez em saber no lugar, em cada gêna, no olhar, no mar e no luta Como é só linda, que eu toquei a panchama, na hora de grita, e se a nossa inciderada O céu de estrelas, o fila da maluca, o céu de estrelas, o fila da maluca E eu tô com a saudade